Olá pessoas lindas do meu core, vim mostrar um pouco para vocês do meu trabalho. Para quem não me conhece, meu nome é Jaidete, sou de Campina Grande Paraíba. Durante a semana eu sou coordenadora de uma escola, mas aos sábados e domingos eu também pratico os meus trabalhos de artesanato. Há algum tempo eu já trabalho com velas, velas perfumadas, simples, velas simples, gente, perfumadas. E há alguns anos eu fiz um curso de saboaria. Na verdade, nos cursos a gente aprende muitas coisas, mas foi através do grupo de Márcia Jesus Dicas que eu fui me aperfeiçoando cada vez mais. E hoje eu agradeço a Deus por ter a base maravilhosa que Márcia nos ensinou e faço um trabalho diferenciado utilizando a base de Márcia. Como eu gosto de artesanato e vi que na maioria das vezes dos vídeos de Márcia eu vi que ela ornamenta bem direitinho o sabonete, ela tem umas criatividades, faz umas brincadeiras. Então, me deu vontade e curiosidade de trabalhar com o material que eu já faço com sabão, com velas, que estão aqui. E com as sobras, que é o mais importante, que eu gosto e amo economizar, vocês viram que sobrou aqui um pouquinho de verde, né? Com essas sobras, ao invés de eu trabalhar a vela, fazer no formato de vela, como estão aqui, né? Que eu coloco a cera e dou a tonalidade. Eu pensei, por que não fazer, ao invés de vela, eu colocar também nos recipientes sabonetes. Sim, sabonetes. E também eu posso colocar com as florzinhas um arranjo, para que a gente faça um tipo de trabalho diferenciado. Na verdade, eu gosto muito de trabalhar com esses detalhes de lembrancinhas. Eu vi que Márcia também utiliza, ó. Então, eu gosto de fazer esse tipo de artesanato. Quem me conhece já sabe que eu trabalho há muitos anos, desde quando eu me entendo de gente e de professora. Porque em minhas aulas, sempre coloquei alguma coisa de artesanato. E como sou professora, né? Há 34 anos, vocês vejam, imaginem a quantidade de tempo que eu trabalho fazendo um tipo de trabalho artesanal em minhas aulas, em que eu sei que os alunos também desenvolviam esse tipo de criatividade. Quem foi meu aluno sabe, né? Que eu trabalho há muito tempo com artesanato. Então, resolvi fazer. Ao invés de colocar a vela, eu vou colocar simplesmente as sobras do sabonete. Fazendo um reaproveitamento total. Então, aqui também, com aquelas florzinhas que a gente tem no dia a dia, nós compramos o pacote. Só que eu retiro e faço um arranjozinho, ó. Eu já adiantei, né? Fiz o arranjo já pra adiantar. Porque aí, quando minha base estiver derretida, vocês irão ver como irá ficar. Então, vejam bem, gente. É a diquinha de hoje. As sobras do material, né? Dos sabonetes, eu vou fazer as nossas... Os nossos artesanatos. O que é que eu irei utilizar? Aqui, já tem a base, né? E também vocês podem ver que o verdinho foi aquelas sobras que eu utilizei o sabonete da Febo. Eu já fiz uma base e aprendi com a Marcia também, e ela utilizava o sabonete da Febo. Então, todos os créditos da base, vocês sabem, sempre que eu falo, vai para a Marcia Jesus Dicas. Como eu irei utilizar? Vou colocar só nos vasinhos, né? Pra gente fazer um arranjinho de flores. Se sobrar algo, aí sim eu vou fazer um sabonete. Então, eu vou colocar aqui erva doce. Um pouco de erva doce. Uma colher, porque no caso aí, se a gente vai fazer os jarrinhos, É só pra sentir o cheiro, né? O sabão não vai ser tanta questão, mas se sobrar, eu aproveito e faço um sabonete. Aí eu já coloco uma colher do erva doce, de sabonete líquido. Uma colherzinha também de chá de óleo. Eu estou utilizando óleo de amêndoas, que é bom pra nossa pele. E também a essência do erva doce. Porque como é verdinho, eu pensei assim, vou colocar o tom verde e coloco o cheirinho de erva doce. Se bem que em nossa base, já foi... Eu já coloquei o sabonete pompom pra dar aquele cheirinho também de bebê, Que foi dica da nossa amiga Dejanete. Então, o que é que eu vou fazer agora? Pego meu recipiente, né? Que já tem aqui umas sobrinhas, né? E vou completar. Agora eu vou colocar no banho-maria. E em seguida, eu vou estar dando sequência, passo a passo, Como nós iremos fazer essas lembrancinhas perfumadas. Aguardem só um instante. Então, pessoal, já retornamos aqui. Estamos com a base, ó, já derretida. Não coloquei nenhum corante alimentício, porque já está bastante verdinho, ó. Então, agora eu vou completar, né? Pode ser que me sobre, dá pra eu fazer um sabonete, a gente não pode estragar. Colocar uma colherinha de óleo. Tem que ir colocando e o segredo aí mexendo bem, viu, gente? Uma colher do sabonete líquido, que é pra espumar. Caso você não tenha, você pode estar utilizando o shampoo. E um pouco da essência. Eu vou colocar a metade de uma tampinha, porque eu quero também que minhas lembrancinhas fiquem cheirosas. Então, eu vou botar a essência de erva doce. Tem que ter cuidado, porque essa base, ela endurece rapidinho. Então, hoje eu vou só colocar, né, nos potinhos e uma outra hora eu vou ter que desenformar. Mas, por enquanto, como trata-se de lembrancinhas, né, vai endurecer rapidinho. E tem que ter cuidado, porque esse aqui é um material acrílico, né? Aí você tem que ter cuidado também pra não colocar muito quente. Então, vamos ver. Pronto. O outro. Tem que ser rápido, gente, senão perde tudo. Ok. O vermelhinho agora. Ok. Me sobrou para eu fazer também um pouco de um sabonetinho. Então, enquanto isso, vou levando minha base, porque ela endurece rápido. Porque dá pra eu reaproveitar e ainda me fazer um pequeno sabonete. Volto no instante pra darmos continuidade ao resultado. Olá, pessoal, estamos de volta agora com o resultado, né? Coloquei nos potinhos, como eu falei pra vocês, né, o sabonete perfumado. Aqui estão os três. Agora, eu vou fazer a ornamentação, como eu falei, com as florzinhas. Então, não está totalmente duro, mas aí a gente já coloca pra que fique o vasinho decorativo. azulzinha. Aqui. 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 o vermelhinho. E, como eu falei pra vocês, né, poderia até me sobrar e deu aqui, ó. Deixa eu fechar aqui um pouco Deu também pra gente fazer um sabonete Esse aqui Só tem uma hora que eu fiz, gente Então vejam Como ficou lindo Sabonete de erva doce Com as sobras também E Deu pra fazer os três vasinhos, né? Eu utilizei mais ou menos 200 gramas De sobras E foi este, né? O resultado Um sabonete, né? Erva doce Com três potinhos decorativos E perfumados Um sabonete Um potinho verde Um vermelho E um azulzinho escuro Então me rendeu essas três lembrancinhas Que você pode dar de presente Você também pode botar no seu banheiro Em sua casa Porque ele exala o cheiro de erva doce E me rendeu também o sabonete Então, assim Quero agradecer a todos Em especial O grupo de Márcia de Jesus Pelos conhecimentos Pelos compartilhamentos De muitas coisas Esse já que também vai para o grupo Para que as meninas possam Compartilhar E para que possam também Dar exemplos A outras pessoas Que empreender é preciso E que a gente pode sim Tornar a nossa vida Mais fácil Confeccionando também Artesanatos Com sabonete Então foi a dica de hoje Desejo a todos Muita saúde Que Deus abençoe Boas produções Para todos vocês Meninas e meninos cheirosos Fiquem na paz de Deus Tenham um dia abençoado Até lá Olá, meus amores Dando continuidade Da segmento da Jaidete Minha seguidora amada Vou mostrar um pouquinho O trabalho também Que eu fiz aqui Ela fez lá Eu fiz aqui, tá? Eu já tinha feito antes Na feira que eu fui Vendi tudo, graças a Deus O pessoal gostou muito Novidade, né? E eu vim também Trazer para compartilhar Com vocês, tá? Bem facinho de fazer, gente Eu fiz aqui com duas bases, ó Uma vermelha E uma verde, tá? Bem facinho Você também pode Estar fazendo com a base E se colocar Os ingredientes que ela falou Colocar um pouquinho de óleo É, um pouquinho de Se shampoo, se quiser também Porque é um sabonete, né? E eu fiz também Eu fiz com perfumes Não sabe os perfuminhos Que você tem? Ganha de amostrinhas, ó Eu coloquei perfume, tá? Ficou muito, muito Muito cheiroso mesmo, ó Uma ideia é para vocês também, tá? A essência mostruada de perfuminhos Pode estar colocando Se não tiver essência Coloca o perfuminho, tá? Fica muito, muito bom Aí você coloca corante a gosto Essência a gosto É isso que eu falo Tanto que vocês quiserem Depende do gosto de vocês, tá? Mas fica muito legal aqui Olha que lindinho Vou mostrar para vocês Como que eu fiz, tá? Deixa eu ver aqui, ó Olha a ideia para vocês aqui, tá? Eu usei essas florzinhas aqui Que eu fiz para vocês O que florzinha tiver Você vai usando, ó Esse aqui é um dos que eu tinha ali já Ó Então fica muito legal Vou mostrar mais o que eu tenho aqui Ó Então você pode estar colocando Uma ideia para vocês aí Assim também Quem não gosta muito de rosas, flores, ó Assim bem delicadinho também Deixa eu ver se tem mais aqui, ó Aí você vai vendo, então Você pode colocar um galinho de um, de outro Vai Vai usando a criatividade, tá? Eu faço muito isso, tá? Pode ver que eu Aqui, ó Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó Ó como é que eu faço aqui, ó Vai ficar assim no jeito, tá vendo? Coloca uns três, quatro Botãozinhas aqueles lá Fica da hora Ó Ó os que eu fiz aqui, ó Vou colocando para vocês aqui Vocês estão vendo, tá? Que lindinho Tá com a hora que eu fiz Tá bem durinho já, tá, gente? Eu fiz agora à noite, né? Para gravar, para dar mostrar para vocês um pouquinho Do trabalho que ela fez lá, tá? Se vocês não tiverem a base Também você pode derreter um sabonete aqui Glicerinado Eu gosto mais do febo, né? Dissolve ele Um pouquinho só de água O máximo 100ml, tá, gente? Aí você coloca um pouquinho de shampoo se você quiser Aí coloca essência, corante a gosto E pode também estar colocando uns vasinhos, tá? Quanto menorzinho for, melhor Que vai render mais, tá? Então, ideia para vocês também Ó Deixa eu mostrar isso aqui também para vocês, ó Ah, isso que eu ia falar Eu usei também na outra vez que eu fiz os potinhos Eu coloquei Lembra que eu fiz aquelas É, as sementes aromáticas? Aqui, ó Quando a gente faz álcool perfumado Aqueles óleos essenciais Os óleos que a gente faz Deixa secando Vai trocando no guardanapo Que vai escorrendo aquele olhinho, né? O álcool também aqui, ó Fica um cheiro maravilhoso A gente espera secar bem Aí você guarda no potinho tampadinho, assim, ó Ó que belezinha Aí você pode estar pondo também aqui dentro, tá? Só jogar aqui dentro Deixa eu mostrar para vocês Ó Pode estar colocando aqui dentro Fica muito, muito, muito legal Vou mostrar aqui, ó Fica um cheirinho muito, muito gostoso, tá? Ele vai acreditar de vocês, tá, gente? Vamos que vamos Aí Ah, tá, isso que eu mostrei para vocês aqui, ó Eu fiz isso aqui, então Vai estar colocando aqui dentro Mas se encaixa assim, ó Pronta Só ajeitar certinho Tá pronto aí, ó Tá? Vai estar de vocês aí, gente, ó Bem facinho de fazer Não tem mistério, não Vou fazer um com vocês aqui Um olhinho, deixa eu ver aqui Esse também tá pronto Esse aqui, ó Coloquei um em cima Um no meio E outro embaixo Só você ir rolando aqui Deixa eu mostrar para vocês Espera aí Vamos supor que a gente quer fazer dois Esse daqui Do cachinhos, ó E um azulzinho É só um exemplo, tá, gente? Deixa eu pôr aqui no meio Peraí Ó, põe um pouquinho mais embaixo Tá vendo aqui, ó Aí o outro põe mais aqui embaixo também, ó Fica atrás assim Aí você vai rodando aqui, ó Ó, segura aqui Vai rodando, tá vendo? Ó, depois que você rodou bem Aí você dá um giro aqui, ó Ó Vai apertando Dá para não se machucar Mas que não Só tomar cuidado Aperta assim Ó Pronto, tá? Tá no jeitinho aí, ó Tá vendo? É facinho de fazer Gente, não tem mistério não, ó Aí você vai colocar aqui Aperta bem aqui, ó Tá prontinho o seu vasinho, ó É só ajeitar bem assim Pronto Aí, ó Gente, a ideia é super simples Mas que vai ser muito É, novidade, tá? Você que mexe com Você tem fone de beleza Só deixar um lugar Você colocar na sua bancada Lá no seu salão Negocinho isso aqui, ó Vai chamar a atenção das pessoas Você vai gostar muito De novidade, entendeu? Você pode dar para os seus clientes também Você pode ir no restaurante Onde você quiser Olha só que lindo, gente No ambiente de trabalho Gente, muito massa E a ideia é para vocês, tá? Olha só que lindo Tanto que a gente faz Pouquinho de coisa, viu, gente? Pou Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Todos com Deus Beijinhos Até mais Tchau, tchau Não esquece de curtir, tá? Beijinhos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau